Olá gente, tudo bem? Pressionamos o botão de ligar e o botão de aumentar o volume juntos. Tem que esperar ele vibrar. Se ele não vibrar, pode tirar o dedo do botão de ligar e apertar de novo. Apareceu o multilaser, solta o botão de ligar. Vamos descer até a opção limpar dados, restauração de fábrica, pressionar o botão de ligar. Vamos descer até delete. Pressionamos o botão de ligar novamente. Agora ele já vai apagar todos os dados. Pressionamos o botão de ligar e ele já para reiniciar. Pressionamos o botão de ligar de novo e ele reinicia já formatado. Espero que tenha dado certo. Se Deus inscreva-se no canal, deixe seu like e até a próxima.